Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou Verani Girelli e, juntamente com a Mariana Freires e o Paulo Mandarino, fazemos parte da Duo Conexões Culturais, que mais uma vez apresenta a vocês o resultado de uma semana intensa e muito produtiva da nossa Ópera Estúdio Online, com o título de Cosi Fan Tutte, de Mozart, e foi desafiador, mais uma vez. Tivemos aulas online, tudo através dos nossos canais de tecnologia e o que vocês verão a seguir é justamente um trabalho feito com os recursos próprios, com as pessoas entre as suas próprias casas, então os convido, os convido para entrar no nosso mundo e aproveitar um pouquinho mais desta arte que tanto nos alimenta nesse tempo, nesses tempos de pandemia. Obrigada, bom espetáculo a todos. Olá, meu nome é Janete Dornela, sou cantora lírica, professora de canto da Escola de Música de Brasília, trabalho também há muitos anos com produção de ópera aqui em Brasília e alguns anos atrás comecei a dirigir óperas, fazer também cenários e figurinos e uma coisa que eu gosto muito também é adaptações em português para ópera. Eu vim aqui contar um pouco para vocês como foi o desafio de dirigir essas duas óperas, Barbeiro de Sevilla e Cosi Fan Tutte, virtualmente. Desafio porque é muito difícil fazer qualquer coisa assim que seja você de um lado da câmera e a pessoa do outro lado da câmera, principalmente um trabalho que é basicamente corporal. O que nós fizemos nesse processo foi estudar a anamnese dos personagens, fazer um trabalho de conhecimento corporal e também criação, criar dentro das limitações das casas, desses cantores que fizeram o curso e dos objetos que eles tinham à mão ali, nesse isolamento físico que nós estamos vivendo. Isso foi muito, muito criativo, muito gratificante e ver como eles se entregaram a esse trabalho e como eles cresceram, não só cênicamente, mas também principalmente vocalmente, uma vez que o trabalho vocal e o trabalho cênico eles contribuem um com o outro para que o cantor se expresse da melhor maneira possível. Conheci rapazes e moças do Brasil inteiro, super talentosos e super generosos que fizeram essa entrega maravilhosa para esse trabalho e vocês vão se surpreender com o resultado do nosso Cosi Fan Tutte, assim como foi lindo também o nosso resultado no Barbeiro de Sevilha. Meu muito obrigado a Paulo Mandarino, a Veroni, Mariana, André dos Santos, ao Duo Conexões Musicais pelo convite e por esse projeto maravilhoso que foi um sucesso e vai continuar sendo um sucesso. Um grande beijo e divirtam-se! Um grande beijo e divirtam-se! Um grande beijo e divirtam-se! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mas a gente gosta delas mesmo assim. Amém. Olá. Meu nome é Tatiana Carlos e hoje eu vim falar sobre o Lírica Solidária. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente ao Duo Conexões por nos ceder esse espaço. O Lírica Solidária nasceu de um grupo de cantores líricos ligados à Comissão de Medidas Econômicas Emergenciais na categoria de Cantores Líricos Solistas Profissionais do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto. Esse projeto tem como objetivo ajudar os cantores líricos no âmbito material, burocrático, educacional e psicológico. Nós contamos com uma equipe de assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras, além de uma equipe de formulários prontos para atendê-los. Então você, cantor lírico em formação, jovem cantor lírico profissional ou cantor com uma carreira já estabelecida que esteja precisando de algum tipo de ajuda, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos um grupo preparado para atendê-los com muito respeito e sigilo. E você, que pode ajudar de alguma forma, também não deixe de preencher o formulário. Se você quiser, é só acessar a nossa página onde você encontra nosso formulário, além de todas as redes sociais. Então não deixe de nos seguir e preencher o formulário. Muito obrigada! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala que sguardi, voce indonevole e pensei toccarvi, son le primori, l'ormalità, son le primori, l'ormalità. Viva il mondo che porti il netto, poi ti dispregiano, nega un tiaffetto, ne volta barbari che del pietà, ne volta barbari che del pietà, che del pietà, che del pietà. Poi alla femmine, lunga e monnetta, questa bellifica razza indiscreta, abbiamo per comodo, per vanità, abbiamo per comodo, per vanità. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?